Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espacinho, é sempre bom, é sempre gostoso, é sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de Hogwarts Legacy, o game que a gente está cobrindo por esses dias por conta de que é gostoso, de que é um bom game e está sendo muito da hora poder comentar, falar, trazer dicas dele para vocês e eu sei que por mais que muitas das vezes uma ou outra dica seja bem simples, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, então às vezes algumas dicas podem não servir para você, mas podem servir para outro, então a gente vai trazer sim para atender o maior número de pessoas possível dentro da comunidade do game, tá bom? Galera, é o seguinte, no vídeo que nós fizemos esses dias falando sobre como melhorar o inventário, eu comentei que se vocês quisessem eu iria fazer um tutorial de cada tipo de prova de Merlin que existe, porque eu notei que bastante gente ainda está meio perdido, porque quando você ativa as provas, a real é que eles não falam o que você tem que fazer, a prova é isso, A ideia é essa, colocar o jogador para pensar e tal, mas eu não quero que vocês fiquem travados no game por conta disso e vocês comentaram que queriam um vídeo mostrando todos os tipos. Galera, eu estou com quase 40 horas, estou com 36 horas para ser mais exato, não liberei todas as provas de Merlin ainda, então pode ser que uma ou outra que eu também apanhe, mas a gente vai apanhar junto, tá? Eu vou tentar trazer nesse vídeo o maior número de provas que eu encontrar, se faltar alguma, comentem aí, que daí a gente faz um vídeo separado, faz uns shorts, alguma coisa assim, mas a gente vai te atender, tá bom? Conto com o seu like desde o início, dá essa força, ajuda a nós, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem está jogando game, que ajuda ele e ajuda o canal também, tá? Se você quiser, seja membro do canal, você ajuda na linha de frente, recebe benefícios exclusivos que só tem aqui, mas se você não puder, não tem problema nenhum, tá? Só de você estar aqui, como eu sempre digo, é o maior presente que você pode me dar, então bora para o vídeo. Pessoal, vamos lá, para quem não está ligado, as provas de Merlin, elas têm esses desenhos aqui, ó, tá vendo? Ela tem esses desenhos, ó. Para você fazer as provas, você precisa de folhas de malva doce, que eu já falei no nosso vídeo anterior, como conseguir, beleza? Caso você não saiba, eu vou passar aqui rapidinho, só para você entender, tá? Aqui, ó, em Hogsmeade, né, o shopping do game, você tem uma loja que chama Onabo Mágico, e aqui você pode comprar não só as folhas em si, como também as raízes, as sementes dela, para você poder plantar lá na sala precisa, beleza? Então, Nabo Mágico, você vai conseguir sempre folhas para você poder estar fazendo as provas de Merlin. Então, vamos nas provas que tiver aqui por perto, vamos descobrir o que é cada um, ó, tem uma aqui do lado, tem uma aqui do lado. Vamos lá e a gente vai ver qual é que é, ó, vamos descer aqui. Está bem embaixo de nós. Joga a folha. Cara, ativou. Tá vendo aí? Ó, cada vez que a gente sobe nelas, as plantas, né, cobrem. Então, vamos lá. Vamos fazer na ordem. Não foi tão complicado assim, Merlin. Bem besta, né? Beleza. Então, ó, quando aparecer essas provas, onde você vai ver um monte de pedra, né, com raízes em volta, significa que você tem que passar por cima delas numa ordem específica para as raízes tomarem elas de novo. No caso aqui, foi bem lógico, né, que é da menor até a maior, a gente foi indo e deu bom. Da menor até a maior não, né, na ordem horária, né. Deu bom. Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Ó, por coincidência, esse aqui é outro que eu não tinha feito. Ó, tá vendo ali em cima? Tem algumas bolinhas. E aí eu não sei o que tem que fazer nelas. Vamos tentar aqui o... Levioso. Não é Levioso. Depulso. Depulso. Então é isso, é depulso. Tem que detonar todas elas, presumo eu. Ó. Foi. 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 Tem mais alguma? Tem ali embaixo. Ó, tem aqui também. Depulso. Já era. As provas de Merlin não vão me abalar. Então, esse tipo de prova é bolinhas que você arrebenta com depulso, tá. Pode ser que funcione também com fringo, beleza? De boa. Ambas são magias que, ó... Com fringo! São magias que explodem as coisas, detonam as coisas. Testem aí, aí vocês me falem. Mas, basicamente, vocês têm que detonar esse conjunto de esferas que aparecem pequenininhas. Pra mais uma... Como que eu tenho na manga dessa vez, Merlin? Ó. Deixa eu ver... Hum... Com fringo. Com fringo. Prova de fogo. Com fringo. Olha lá. Onde tem mais? Lá, ó. Do outro lado. Onde tem mais uma ordem, ou a gente tem que fazer todas antes... Ó, eu acho que eu já sei. Vamos lá. Essa daqui. Merlin ficaria orgulhosa. É isso aí. Você tem que fazer todas a tempo delas não subirem de novo, entendeu? Então, de boa. Essa, quando vocês verem, né? Esses... Esses... Sei lá, mano. Jarros com... Com cinzas. É esse o esquema. Beleza? Ah, mano. E... Pô, eu tô fazendo as provas de Merlin do jeito errado, né, cara? Olha o errado aí. Prova de Merlin se faz com a roupa do Merlin, pô. Pô, Calil. Seu vacilão. E deve ter algum chapéu aqui também, bem no estilão do Merlin. Ó. Vamos ver. Ó, eu acho que o Merlin usava uns Paranauê assim, não? Olha lá. Aí. Agora eu tô do jeito certo. Né? Vamos pra próxima. Chegamos aqui em outro tipo de prova. Ah, deixa eu ver, ó. Ah, essa aqui é bem de boa, galera. Essa daqui a gente tem que usar o Lumos. Tá vendo ali, ó? Tem alguns bichinhos voando ali, umas borboletinhas. É, borboleta, eu acho que é. É, borboleta mesmo, ó. Usa o Lumos. Elas vêm todas aqui pra você. E você despeja elas nessas pedras. Fechou? Ó. Tem aqui do lado. Geralmente vão ser três ou quatro. Ó, vieram. Despeja aqui. É só chegar próximo, tá? Não tem que apertar nada. Você usa o Lumos e leva elas junto de você. Até bem... Até encostar, né? Na plataforma ali. Que o jogo vai fazer sozinho. Então, ó. Pegamos. Já era, mano. Resolve. Ó. Mandou a malva. Ó. Apareceu algo aqui, hein? Tá vendo? E eu acho que ali em cima também. E lá do outro lado também. Vamos dar uma olhada. Ó. Será que tem que mandar um... Um confringo? Um confringo? Não. Um confringo não é. Também não. Não. Ah. Olha aí, galera. Tá vendo? É isso aqui, ó. Acho que descobrimos. Tá vendo ali? Tá. Acho que eu sei. Ó. 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 essas bolinhas e levar até os pontos então vamos procurar por mais ó tem uma galerinha para cada lugar é interessante é o último tá ali ó tá aqui ó peraí cadê o lugar perdi o lugar ali embaixo aqui o uso ácio e vem trazendo eu espero de verdade que esse tipo de vídeo né pessoal possa ajudar todo mundo que tá meio meio confuso aí no que fazer ó aqui é uma bem simples deixa eu detonar essas aranhas aqui e elas vão causar e pronto foi tá vendo aqui ó nós vamos ter que colocar uma esfera aqui dentro então usando o revel e a gente vai descobrir onde tá mano essa esfera uma esfera grande ó tá aqui atrás ó pode usar o confringo ou mesmo aqui ó tá mas para trazer ela para perto da gente você pode usar o ácio ela é bem mano mas o mais interessante você usar aqui é o vingar de um leviosa sacou deixa ela vir ele parou aqui ó de buenas né bem bem simples eu sei o que isso significa velho esse aqui é bem simples tá bom né Você vai ter várias pedras Para destruir Com fringo ou O próprio depulso Não, depulso não dá, com fringo então É isso aí, com fringo Com fringo Com fringo Ali em cima Deixa eu ver Ali, ó E aqui É isso Aqui nós temos a prova dos totens Tá ligado? Olha só Vamos lá Que basicamente é você utilizar nela Esse aqui, ó O reparo Tá ligado? Usou o reparo Elas vão voltar ao normal Tem uma aqui Outra ali, ó Se eu não tiver enganado É isso mesmo Outra aqui Reparo Agora a gente precisa encontrar mais uma Deixa eu ver ali em cima Vou tonar essas A outra tá ali embaixo ainda, mano Bom Reparo Galera, essa daqui A gente vai ter que ficar virando as pedras Até os sinais Ficarem compatíveis, ó Tá vendo aqui? A gente tem aqui Vários totens, ó Em todos eles a gente tem que fazer a mesma coisa Por exemplo Ó Flipendo Flipendo Mais um pouquinho Até bater certinho Quase Bateu Viu ali É isso Você tem que ficar usando Flipendo Flipendo Deu Ué, não? Então não era esse símbolo Ah, não Tá diferente mesmo Peraí É esse símbolo Mas tá diferente Flipendo Agora foi Você vai batendo Dos lados Até a pedra ir virando Então você tem Então você tem que ficar Indo pra um lado Indo pro outro Pra ela ficar mudando O formato Cadê? Ali em cima Ó Deu bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.